Aí galerinha, beleza? Olha aqui ó, isso aqui é um blindado do exército suíço Pra vocês verem Cara, muito Muito bacana Pra quem gosta Super bacana Olha só, verdadeiro hein Muito bonito Ó os militares O pessoal tá entrando lá Tem uma filhinha ali ó O pessoal entra lá pra tirar foto Tá em exposição aqui na feira Olha só Eu não vou entrar lá dentro Porque tá muito quente Mas gente, isso aqui é uma coisa Ele é muito largo Eu não sei qual é a categoria dele Mas é bem Bem robusto Bem grande, bem forte Aqui tá um pouco das informações Dele Vamos ver se eu consigo ler Vai ver Largura, altura Largura 3,72 m Altura 2,80 m Peso dele É um blindado Comando lá em cima Criançado se diverte Eu conheço uma criança que não Não gosta de um blindadão Desse aqui Olha só Caramba Olha como que ele ia por baixo Muito curioso Muito curioso, né? Olha Olha Isso aqui, olha Que bacana Legal, né? Super Beleza? Gostaram? Valeu